Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria. Senhor presidente, venha hoje a sua tribuna para falar de um assunto que já foi objeto de discurso nessa tribuna do deputado Rigo Teles e de manifestação na rede social por vossa excelência, que é a discussão de onde será o local da final do Campeonato Maranhense. Mas, inicialmente, eu gostaria de dizer, deputado Marco Aurélio, que reconheço que a grande sensação do Campeonato Maranhense foi o Cordinho. Campeão do primeiro turno com todos os méritos, inclusive enfrentando o Cavalo de Aço lá em Imperatriz e conseguindo uma vitória lá, decidindo o segundo turno com Sampaio Corrêa e valorizando sob maneira esse Campeonato Maranhense. Eu sou um defensor em contexto da interiorização do futebol maranhense. Por quê? Porque, deputado Stênio Rezende, isso significa a possibilidade de inclusão social para todas essas crianças pobres que sonham ser jogador de futebol nos mais diversos municípios do nosso estado. Baixada, Sertão, Sul. Eu estou na Presidência do Sampaio há 10 anos e dois meses, são 122 meses. E já jogamos nesse período em Viana, que tinha um time forte, em São Bento, Baixada. Já jogamos em Balsas, que tinha um time na primeira divisão, em Chapaguinha, na época do deputado Mago Bacelar. Imperatriz, Imperatriz tem um time, sempre teve um time forte, JV campeão, Imperatriz sempre chega nas finais. Mas, Santo Inês, Bacabal, o Correão já foi um estádio de nível de porte médio. E eu sei, deputado Ed do curso, que o futebol movimenta a economia informal. Mas, acho que a Federação Maranhense, acho ou não, tenho certeza, está correta em indicar outro estado. E quero dizer que isso, em nenhum momento, quer dizer que o Sampaio vai ser campeão. O Cordinho teve a competência de derrotar o Cavalhais, que tinha uma grande equipe, fez um grande campeonato, lá dentro dos seus domínios, depois de estar perdendo por 1x0. Então, vem a imprensa dizer que há um favorecimento da Federação. Nós temos determinados estatutos e regras que ditam o futebol. Por exemplo, o estatuto do torcedor. E eu queria aqui abrir um parênteses para dizer que o grande cliente desse negócio chamado futebol, porque o futebol é o negócio, é o torcedor, deputado Wellington. Ele tem que ser respeitado. Vossa Excelência, e Vossa Excelência também, deputado Marco Aurélio, eu já vi. Vossa Excelência aqui em São Luís e Vossa Excelência lá em Imperatriz. Não só na decisão do campeonato, que aí todo mundo vai, mas já vi Vossa Excelência lá. E sei da importância que a gente tem que se preocupar com a segurança do torcedor. Vai ter uma audiência no TJD, e eu quero dizer que eu não vou recorrer não. Eu jogo em barra de corda, quando eu falo eu, o Sampaio, o Sampaio joga barra de corda ou joga em Imperatriz. Mas eu quero que seja garantida uma segurança ao torcedor. Não só do Sampaio, mas também do Cordino. Eu fui no jogo de 1 a 1 lá, no primeiro jogo da decisão do segundo turno, e começaram a me apoupar, e eu fui conversar com os torcedores. Eram 20, 50. Depois de 10 minutos eu estava aplaudido, deputado Wellington. Sabe por quê? Porque eu fiz ver a eles que o que o Cordino conseguiu é para se registrar nos anais do futebol maranhense. O Cordino tem, ano que vem, por merecimento, vaga na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. E depois do jogo eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Eric Costa, e com o presidente do Cordino, e fiz ver a eles que eles precisavam investir no estádio. No estádio onde você tem dois vasos sanitários, num banheiro, para 35 pessoas. Ah, mas não aprovaram o estádio? Se levar o pé da letra, só o Castelão tem condições. Eu estou saindo daqui, estou indo com o secretário municipal de esporte, o Neuzinho Santos, porque o jogo do Sampaio está marcado para o Neuzinho Santos. E a informação que me deram, eu vou verificar em loco, que o gramado não tem condição de jogo. Nós jogamos no domingo em Fortaleza, e sei o que funciona um estádio pequeno como o presidente Vargas. Então, eu queria dizer aqui, que nós devemos nos preocupar, e o TJD está com a responsabilidade, e responsabilidade quer dizer responder por o que porventura acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Concluir usar, senhor presidente. Mas, você construir uma arquibancada móvel, que não tem o atestado técnico do CREA, é no mínimo temeroso. E quero dizer que eu vou ao futebol desde seis anos de idade. Já vi o deputado Otelino várias vezes aqui, mas nunca vi o deputado Rigo Tedes, e vou falar na presença dele aqui, no estádio lá. E eu acho que, independente de coloração partidária, o deputado Rigo Tedes, e eu sugiro isso, pode destinar 500 mil, 600 mil da emenda dele, que ele está recebendo, lá para o estádio, de Barra do Corda. Não interessa se ele é ideologicamente contra o prefeito atual. Eu conversei com o Eric, é o prefeito que está fazendo um grande trabalho. Mas o estádio hoje, de Barra do Corda, não vai abrigar nenhum jogo da Copa do Nordeste, não vai abrigar nenhum jogo da Copa do Brasil. Então, eram essas minhas considerações, dizer que não vou recorrer, mas eu estou atuando em consonância com o estatuto do torcedor, com o regulamento geral das competições e com o Profute, que vem a ser a lei de responsabilidade fiscal no futebol. O estádio de Barra do Corda, hoje, não tem condições de abrigar uma final de campeonato maranhense. Em 2009, deputado Souza Neto, eu estive na decisão lá, já como presidente do Sampaio, no JV Lideral, e eu levei uma garrafada, eu levei uma garrafada, sendo presidente do Sampaio. Eu vou lá para cima com segurança, e o torcedor que fica lá embaixo. Então, eram essas minhas palavras. Quero desejar boa sorte ao TJD e dizer mais uma vez, ele vai ser responsável pela segurança do torcedor do Sampaio, do Barra do Corda, do Cordino, e de todos aqueles que foram o jogo de uma final lá.